Vídeo novo que aqui se inicia rapaziada e hoje trago pra vocês aí, tá certo mano? A primeira partida do nosso madrugadão, Frag Night, Corujão, como você preferir chamar, tá certo? Que nós fez lá na área da Up 5 contra 5, gritaria, dedo no ânus e coisarada, tá certo? Vídeo tá da hora pra caralho, isso aqui é aquela famosa nostalgia, a relíquia da época de La House, tá entendendo mano? Tá certo que não é raiz não, que os PCs não é 240 Hz, coisarada, mas como? Dá pra manter um pouquinho da sensação, tá certo? Antes do vídeo que começar mano, esse vídeo é patrocinado pelo CS5.net e se liga só no que eu lancei ontem mano Aqui no site do CS5.net, usando o cupom MISO, depois da manhã vai rolar o sorteio de mais 10 facas aí, tá certo? Dá tempo de você ganhar, meta a marcha, que é só sucesso, veja Eu quero ela, foda-se, vai ser nessa case hard nesse filme que eu vou arrumar ela, ó O chat já tava em choque né rapaziada, perdi papo de 460, falei, mas eu quero ela, eu vou buscar ela Tive que meter o louco rapaziada, ó Olha lá ó, eu queria ela, eu queria ela caralho, não foi dos melhores momentos, tá ligado mano? E hoje mesmo, já aproveitando o embalo, eu vim aqui rapaziada, meti logo o que? Aquela boizinha lore, fechei um kit aqui ó, mais do que de elegante, com a minha luvinha amarela mano Coisa fina, fé verdade, tá certo? O link do site tá na descrição, cupom MISO, 40% de bônus, agora curta o vídeo aí ó Que lugar vai ter esse campo de cascavel? Vai ser no marinha aí mano, até onde eu sei parece que é o ratinho júnior mano Que tá, tá ligado? Os cara foi falar bosta dos games lá, os cara já bateu no peito que Paraná vai ser o líder do bagulho Então o estado que tá patrocinando fi, e aonde tem o estado, tem eu aqui ó Mamando na teta, você é sempre bem vindo Vamos seus verga, na faca cês não aguento Vou no Parolin buscar um crack podão Faz isso, ele tá fora faz uns dias já Parou já? Desde ontem Não vou deixar ele recair então, vou ficar de boa Viu? Faz o seguinte, deixa eu pegar a informação na A Vai ser 4b Nada meio, jogaram o decoy aqui só, então estão indo pra B, certeza E outro aqui? UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUizede Faz a mesma aí, eu acho agora, deixa no S4B, fica você pegando aí, porque... É, eu acho que é A, eu acho que é A, aparentemente. Ó, vão sair no fundo, vários, com a C4, o banheiro aí, mano. Tem um HS, tem um HS, tem um HS. Tem um fundo. Quatro, mano. Tem mais, tem mais, sem certeza. Desvoltaram. Tem mais um fundo. Último banheiro, último banheiro. Mantém B, mantém B aí, meu. Vai ser quatro aí, porra, fundo. C4 tá aí. É, fundo, 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 fundo. Ah, pela puta! Valeu, valeu, valeu. Puta, ignorou fundo, gay. Porque ele passou com o banheiro, mano. E tem oitava banheiro, fundo. Ah, não vale, você joga tudo bem. Ele falou errado, né, mano? Ele falou só banheiro, sai, ele não falou banheiro fundo. Vou ter que virar a tela que o Dan tá olhando. Ô, louco, Mbappé! Vai quebrar o pescoço, homem! Passou, passou um já, Sapão. Sapão já entrou bom, viu? Ah, explica, explica, atrasado. Banheiro. Pegou a cara. Ah, salva. Não tinha smoker nessa porra, mano. Estendeu essa desgraça dessa smoker, dessa molotovia. Os caras ganharam a última. Boa! Fago, caralho! Pegou o Pelop, Pelop. Dá só... Trope a CW, trope a CW. Trope a CW, trope a CW, trope a CW. Valeu, valeu, valeu. Tô com o cavalo de cimento, Nopes. O cara tá telando meu, que já falou que eu tô banco. O cara tá telando eu. Tô vendo aqui, cantindo e olha. Os caras estão brigando com quem tem lá mais. Aqui é a campeonata, tá valendo a chave dos caras, rapaziada. Tem a H&E. Alpi, morto, morto, morto. Toma o H&S, o H&S. Toma o H&S, tá atrás do default. Morro. Esse tá miado, esse tá miado. Tá aqui comigo, pode defusar, pode defusar, pode defusar, pode defusar. Tem smoke, tem smoke. Defuso, defuso. Ai, tá banhando, banhando, banhando. Tem que se lirar ao tempo, velho. Ai, perdi. Eu escutei ele aqui embaixo, mano. Que cagada de round, cara. É real, vale carro mesmo, vale carro, mano. MD5, perdi uma primeira já, mano. Tá valendo um Corsair, um Celtinha ali do mano velho. Tem um Gol G3 com umas rodas da PBS. Eu fui ligeiro, eu fui lá já, parmei logo aquele Corsa do velho pra vir pra cá. Vim de Corsa, mano. NÃO! Os caras, os caras, os caras, os caras, os caras, os caras, os caras também abusando aqui, eu não preciso deixar, mano. Você tá deixando, cara? Os caras também, os caras também sumariando, mano. Eu acho que é fundo, mano. Tem ainda ali, liga, subiu rua, liga, subiu rua, liga, subiu rua. Dois ruas, dois ruas acelerando. Não, calma, calma. Peguei um Bomber. Tril, vou avançar aqui. PORNO! Só você, viu? Boa, mano, boa. Vamos, bora, 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 bora meter um D, bora meter um D. Esses caras tô achando que tão na Dizzy. O bagulho tá virando playground dos maloqueirinhas ali já. Ah, mano, o Russo tá marcando sapão lá. Ah, no sapão, não passa direita já. Só ele, só ele, só ele, só ele. Quando cês tão jogando, tamo jogando na Arena Up, mano. Mas é aquela bagulho, mano. Não é pressa nem loucura. É meu tio de picadura, mano. Essa voz vai ficar S de noite no meu vidinho. Meu pau sobe na hora. Cê é louco, mano. Isso aí é coisa boa, será, mano? Não, cara, cara. Não tem sapão. Bandei balão aqui. Bandei balão, balão, balão. Fanguei uma sapão. Bandei outra sapão. 5x3, 5x3, valoriza, valoriza. É, o Russo não, o Russo não, o Russo não, o Russo não, eu não sei. Fanga pra mim? Não tem. Não tem. Não tem ou... Caminhão, 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 caminhão. Espera chegar, espera chegar. Boa! Vamos o time, caralho. Tô puxando, puxando aqui, já. Comeu, comeu, comeu. Matei um. Mais tem mais, mais. Matei um também. Ah, você não, você não, você não. Combina aí, combina aí. Botei mais, tem mais, mais um. Peguei um aqui no smoke. Mais um, mais um. Boa! Uma arma só, tá safe. Tem vários aí, mano. Atrás do Pilar tem dois. O cara tá na água ainda. Tem mais, tem mais. Atrás do Pilar tem cimento. Tava sem barra. Aí o rush B dos caras tá entrando forte, eu pinei tudo. Eu fiz as bangs, mano. É só o Mbappé do crack. É só o Mbappé depois de três punhetas. Cimento, cimento. Boa, caralho. Bora, time, vamos fazer oito. Tem cimento, tem cimento rápido. Mais um, mais um, mais um. Ah, eles caras tão fortes no três, gente. 3x1, 3x1. O VWASCH e o Nops tem que hit. Clica, 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 clica. Vai, defusa você. Defusa, defusa. Tem que ser o Nops, Nops, Nops. Boa! Vamos, time, caralho. Alpe, sapão, alpe, sapão, alpe, sapão. O Mbappé. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Banguei uma. Passou, passou. Já passou. Puxou, puxou. Banheiro? Banheiro tem. Não tem, não. Peguei banheiro. Tem um cara aqui no sapão, mané, o Russ. Mais um banheiro, mais um. Mais um, mais um, mais dois, dois banheiros, dois banheiros. Mais um, mais um avançado aí, ó. Cabecinha, 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 cabecinha ali. Caminhão tomava esse. Caminhão, caminhão um. Um louco caminhão. A smoke tá errada. Qual é o meu plant? Qual é o meu plant? Qual é o meu plant? É o do plant. Tá atrás do quadrado, certeza. Boa! Vamos, Nops, caralho! Representa! Arrasa, negão! Vamos fazer ligação. Ligação acelerada pra lá. Desce o 5, liga, vai no veneno, mano. Reconna, reconna, aqui ó. Rua, 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 rua. Caminhão, caminhão. Caminhão, caminhão. Paguei uma funda. Caminhão. Caminhão. Lixeira? Lixeira. Peguei o lixeira. Peguei o lixeira. Lixeira, mas a lixeira. Lixeira, mas a lixeira. Peguei dois bancos. Peguei dois bancos. Tá na base deles lá chocando. Na base deles? A base dos caras é lá no TR, mano. Aí não é embaixo, mano. Tá embaixo, tá embaixo. No céu. Meu Deus do céu. Queria passar a faca nele. Filho da puta. Tem partido de caminhão no YouTube com essa tela aí. Ô, louco. Dois banheiros, dois banheiros, dois banheiros. Dois banheiros no fundo, mano. Dois banheiros no fundo, mano. Dois banheiros no fundo, mano. Tô cravado, vim pegar, cara. Dois banheiros no fundo. Tem um banheiro no fundo. O banheiro no fundo morreu. Pode ter mais um, mas tá brincado. Peguei. Vou entrar nesse fundo aqui, mano. Banhei uma. Trocar junto aí, mano. Vocês estão sem vida. Bem, vai jogar. Caminhão, caminhão, caminhão. Caminhão. Caminhão, muita mira. Ah. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. De frente não troca! Aí é foda, mano. Só mata de costinha. Você vai morrer pra C4, como é que você vai pegar uma arma, cara? Você já é burro, cara. Meu Deus do céu. Ah, TT, velho. Valeu, 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 valeu. Fundo, fundo. Ruxou dois fundo. Mais um fundo comigo. Tô olhando tuas costas aqui, mano. Onde? Tem um aqui, tem um aqui verde. Tem um aqui verde, tem um aqui verde. Vamos juntar, vamos juntar com a Zula. Tem um aqui, vamos deixar esse cara, né? Eles pegaram as armas ali? Não. Peguei um aqui. Bora, bora, bora. Entra, entra, entra. É o Costa, é o Costa. Morreu, morreu, morreu. É o Costa lá dos chafariz lá. Ele quer... Fá. Boa! Linda, time. Vamos fazer a mesma do pistol. Sobe, liga, navada. Vai ter um cara querendo picar na armada ali. Ele já atravessa ele, já e acelera pro ar. Passaram, acelera, acelera, acelera a cross. Acelera a cross. Smokei o banco, smokei o banco. Moltovei e bombe, mano. Peguei, peguei, peguei. Estou certo, estou certo. Peguei, peguei também. Peguei três atos. É, tá no caminhão, caralho. E lixeira, caminhão, lixeira, caminhão, lixeira. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, coração, vou pegar o caminhão. Meu Deus. Boa! Vamo, caralho! Doze a nove, doze a nove. Esse é o round, rapaziada. Os caras vão estar armados agora. Boa, caralho. Mais um, mais um na casa. Banguei uma bomba, vira a cara e rapaz. Nossa, cegou eu, viado. Estou cravado na esquerda, estou cravado na esquerda. Quadrada e subindo lixeira. Subindo lixeira, subindo lixeira, subindo lixeira. Nossa, fudeu, viado. Vai ter que jogar o seso, estou com dez aqui no bomb. Planta, 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 planta você, planta você. Só planta, só planta, só planta, só planta. Caminhão, caminhão. E fundo, caminhão e fundo. Estava os dois aí já. Valeu, 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 valeu. Peguei um B, peguei um B. Calma, 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 calma. Costas, 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 top, costas, top. Vamos pegar, vamos pegar esse costas, vamos pegar esse costas. Lá na base, lá na base. Eu vou pegar, vou pegar. Estou vendo sapão aqui, segura. Vai barulho, vai, faz barulho. Ah, o cara rushou em mim, velho. Foi pro te, foi pro te, foi pro te, foi pro te. Peguei, peguei. Ó, tem pouco tempo, tem pouco tempo, rapaz. Dá pra ficar dando pé não. Ó, vamos subir ru, vamos subir ru, vamos subir ru não, veneno. Eu vou bangar, eu vou bangar. Juntando que eu bango, vocês comem. Ó, fechei uma lá. Só vai, só vai, sem parar, sem parar. Não pode parar, não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Meu deus. Que que foi esse HE, velho? Nossa, HE dos deuses, mano. Esse HE é inimiga, velho. Não, pior que eu não fiquei, fiado. A bang foi muito ruim, mano. Não compra, não compra, não compra. A bang foi muito ruim. Puxa, tá bom, tech9, bora, bora. Come, 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 smoke, come, smoke. Eu apago, apago, apago. Vai, tá parando tudo. Vai, tá parando tudo. Ah, ponte, ponte, ponte. Não, 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 não abre, cara. Boa, caralho Lindo round, porra Ai, esse caralho Mano, eu fiquei vendo ela que é maravilhoso Aqui é azedão round, mano Viu? Tamo na calma, rapazes O cara tá com dinheiro, ó Mas tá bem quebradíssimo Esse aqui fechou o jogo, mano Mano, é... Cimento avançado da MP9 Vai aguardar a MP9, põe na punheta Filho do aquele Aí, ó Deu nois, caralho Vamos chupetar Vamos chupetar Vamos chupetar Mais dois liga, mano Mais dois liga, mais dois liga Mano, pode ser esse aqui Peguei três liga Mais um, mais um liga, mais um liga Pegou a K Tá mirando Abriu a porta, morreu Batizão Boa Vamos, caralho Chama, porra Só finalizar, rapaz Vamos na mesma calmaria Na mesma calmaria Terrezinho tá vindo fino Me avise quando voltar pra Guarapuava Pra eu voltar pra casa Tô aqui cuidando da dona Rose por ti Peguei um banheira Correu, correu, correu Correu um Me matou, abriu, abriu, me matou Boa, Betua, Betua Pode plantar É o que me matou Tava fundo, tava fundo Plantou pro sapão Joga valorizando, cara Pode tirar a esqueletra Tá em choque, lixo Vai guardar no último Vamos, porra Vamos, demônio Morre pro level 10 Baby, you felt like a dream Until you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little baby